Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje eu vou te ensinar como fazer uma seleta de legumes para você congelar e consumir ao longo do mês. Pegue 30 vagens, corte a pontinha e descarte e então fatie formando pedacinhos pequenos. Descasque duas cenouras, corte em três partes, cada parte faça fatias finas, depois corte essas fatias formando palitos e então fatie os palitos formando cubinhos. Descasque três batatas, corte fatias finas, pegue as fatias e corte formando palitos e então fatie os palitos formando cubinhos. Em uma panela com água, adicione uma colher de sobremesa de sal e misture bem com uma colher até dissolver completamente esse sal. Assim que a água levantar fervura, adicione a batata em cubos, mexa com uma colher e deixe cozinhar por três minutos no fogo alto. Agora acrescente a cenoura em cubos, misture com a colher e deixe cozinhar por um minuto. Acrescente a vagem picada, misture novamente com a colher e deixe cozinhar por três minutos. Agora é só retirar a panela do fogo e escorrer os seus legumes em uma peneira. Pegue uma tigela com água gelada, coloque bastante gelo e despeje os legumes ainda quente nessa água. Misture delicadamente com uma colher por um minuto para que seu legume esfrie rapidamente e cesse o cozimento. Escorra sua seleta de legumes e transfira para um pano de prato limpo. Com cuidado, dê leves batidinhas nos legumes para secá-los bem. Quanto mais sequinho tiver o seu legume, melhor ele vai congelar. Utilize uma xícara medidora para porcionar a sua seleta de legumes. Você pode armazenar em potes de plástico ou em saquinhos próprios para congelamento. Lembre-se sempre de separar bem os seus legumes para que um não fique em cima do outro. Assim ele forma menos cristal de gelo e na hora que você descongelar ele não vai ficar com aquela consistência esponjosa. Armazene no seu congelador por até quatro meses. Na hora que for consumir é só tirar o saquinho do congelador, com os dedos separar o máximo que você conseguir dos legumes e despejar em uma panela com água já fervendo. Deixe cozinhar nessa água por três minutos. Depois disso é só escorrer os seus legumes, colocar no prato e temperar com azeite e pimenta do reino. E é isso, a tua receita tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações. Se você quiser ver outras receitas com legumes é só clicar aqui. Obrigada por assistir e até a próxima!